Por que caminhoneiros e motoristas em todo o país, desde ontem, realizam protestos nas BRs de todo o país e aqui em Mossoró não é diferente. Eu converso agora com o Pedro Neto, ele que é motorista, traz mais informações. Nós estamos agora na BR-304 ao vivo para mostrar a movimentação dos motoristas e caminhoneiros. Pedro, por que mesmo esse protesto, não é só para quem está em casa também ficar situado e entender? Boa tarde. Boa tarde. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A principal pauta, combustível, preço abusivo e sempre questiono o tratamento com o ser humano motorista. E é isso aí. População também de Mossoró, você que tem um veículo que consome gasolina, etanol, gás natural, junte-se a nós. Essa briga aqui é de todos e não só do ser humano motorista e caminhoneiro. Estamos aqui no trevo do Termos aqui, na saída para Fortaleza, na entrada para Mossoró. E é isso aí, população. Bora lá, bora agir. A gente sabe que são os caminhoneiros que abastecem todo o país, o que a gente come, o que a gente leva aí à nossa mesa. Fica tudo por conta dessas pessoas aqui. Então, falar um pouco mais sobre esse protesto, Pedro. Esse protesto, ele dura desde ontem, né? Tem alguma programação, algo a mais que vocês estejam planejando para as próximas horas, para os próximos dias? Obrigado pelo reconhecimento do nosso serviço. E se iniciou ontem aqui por volta das 10 da manhã. Estamos aqui por mais de 24 horas já, né? E tempo indeterminado. Conclamamos também a presença, o entendimento das autoridades instituídas, né? Pela gente, a gente que vota também. Vem aqui escutar aqui nossas reivindicações, por favor. Deixa eu saber de você. Vocês protestam pelo preço da gasolina, né? O que vocês esperam, então? Vocês esperam redução no preço do combustível? Redução de preço, isenção de imposto ou aumento de frete. Três pilares básicos que podem ser resolvidos simplesmente. Bem simplesinho, bora. Tá aí, essas são as palavras ao vivo de Pedro Neto, ele que é motorista. O cinegrafista José Tocosta já mostrou imagens aqui ao vivo dos caminhoneiros motoristas aqui na BR-304, Natália. Onde acontece esse protesto. A Polícia Rodoviária também é federal, está aqui, né? Você vê aí imagens ao vivo. No caso aqui, Pedro, os caminhoneiros não podem trazer os caminhões justamente para evitar multa. É isso, a gente vê que tem poucos veículos aqui estacionados, mas que vocês estão reunidos e unidos em prol dessa causa, não é? Justamente. Quero aqui também agradecer a proteção da Polícia Rodoviária Federal, que está aqui nos reeducando, né? Nos ensinando como devemos continuar na luta. Reconheço a autoridade, admiro a classe. E caminhões tem poucos de carro, como a senhora falou, mas a luta é nossa. Se é homem, mulher, motorista, ser humano, vem pra cá, bora agir. E aí a gente sabe que esse ato aqui de vocês é um ato legal, né? É legal, constitucional, tudo bonitinho, tudo formal. O que é proibido é só a intervenção da via, né? E nós estamos aqui de boa, afastados do acostamento, tudo normalzinho, obedecendo as leis. Eles estão aqui desde ontem conosco, nos protegendo e protegendo a rodovia. Isso aí, tudo legalmente, tudo conformando o figurino. Aí, Pedro Neto, a gente vê esse movimento pacífico aqui na BR-304, né? Os motoristas, os caminhoneiros lutam aí pela redução do preço do combustível e também a questão do frete, né? A isenção aí de impostos. Natália, são essas as minhas informações de agora. Uma boa tarde pra você. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui no meio-dia. Então, eu vou colocar aqui no meio-dia.